E aí galera, beleza? Tamo aqui em São Paulo agora, que nem eu falei no final do outro vídeo Tamo aqui com o Sr. Tonhones e o Sr. Cadu Tamo aí com o do Bangador das Trevas, qual que é o nome? Focus 2-0 Power Shift Power Shift Power Tranco Power Nada Power Shift Escolha o nome Então, tá o Rafa no DS3, vou mostrar até o DS3 dele Então, vou fazer umas imagens malucas Tivei comendo o Milk Melo aqui Muito bom, o Milk Shake não acaba nunca, né? Nunca Nunca acaba, mano Não vai acabar ainda O Milk Shake nunca acaba, velho Juro por Deus que nunca acaba Vou mostrar então o DS3 do Rafa Repete, cadê o Poderoso? Fala aí Caduzinho A cara do Cadu Ele fica nervoso, olha lá Você fala, ele fica nervoso Ah, tá o Bigador das Trevas ali na frente É o Onyx Active Esse é bom Esse é bom pra cacete Automático 1.4 Anda pra caralho Olha a cura Anda pra cacete Anda pra cacete Você pesquisou quem que era, né, Tonhão? Quando a gente começou a falar Eu pesquisei É A gente começou a usar o C, lembra? Agora que é igualzinho Isso é, mais ou menos Estamos aqui hoje O DS3 está ali atrás Mas o Clive está passando meio mal Está naqueles dias, menino Está naqueles dias do ruim Ruim pra cacete Onde é que a gente está aqui, Tonhão? Fala aí Aqui é a Estação da Luz Estação da Luz Isso Aqui é a Pinacoteca do Estado Ah, tá aqui Aqui é a Língua Tiradentes Ali tem o Museu da Língua Portuguesa Que foi o fundo Isso Ah, então tá certo Vim esses dias pra cá pegar peça, mano Da BM Tomei uma multa que eu passei no corredor de ônibus Pode Você tem que ficar ligado aonde Você pode andar no corredor de ônibus Mas tem que ficar ligado aonde, velho Então, só que Eu não sei se foi câmera Porque não tinha gente Era a câmera, então Era a câmera Era a câmera que pegou, então Geralmente corredor de ônibus é câmera Nossa, eu me ferrei, mano Pior que eu fui com o Onix Carro do meu irmão, cara Tem irmão? Tenho, cara Irmão de 25 25 25 anos, né Não, tem um só Um só? 25 Foda, mano O carro dele, hein O cara tá lixando O cara tá fazendo no vidro, mano O cara tá lixando no vidro Ele tá no fora O cara tá lixando Passar uma lixona no vidro ali, cara O senhor quer que limpe? Não, obrigado Então vou lixar Aí, ó Que é o Zomi Brabo Da hora, hein, mano Esquece A Pinacoteca que era o antigo Doops Ah, do Doops A gente devia ter passado Já que você tá filmando Em frente do Doicode Lá na Roto Soia Do Paraíso Ah, eu fui lá uma vez, cara Ali que bandido tinha o que merecia Não é essa putaria de hoje aí Que qualquer um faz qualquer merda, não Não O cara teve Espadrão da morte, rapaz Ela era foda Que se faz e que se paga, amigão Exatamente Tem essa de Dodó, não Isso é louco, cara Aí tem, ó O Rafa tá com o DS3 on lá atrás Esse DS3 tem que gravar depois, hein O homem tá com medo do corredor de ônibus Tá com medo do corredor de ônibus Eu já tô tremendo aqui, ó É, eu passei bem aqui, né? Só que no horário, né? No horário que não pode Nessa hora aqui pode andar, pode tudo Rapaz, esse foco... Nessa hora pode andar, pode tudo Nessa hora aqui você pode até deitar no meio da rua Pode passar de rena com a outra mão Ninguém muda essa porra Aí, ó Tá a hora, mano Tá vendo aquele cara, aquela mulher ali, ó? Aquela ali, você viu? O que que tem? Ela tinha um Jetta Ela tinha um Jetta? O que aconteceu com ela? O que aconteceu com ela? Que eu não explica aí Você não viu ela ali? Não Ela me diga Começou o DSG Começou a aparecer Então, o DSG deu pau, galera Então... Teve que vender tudo Vendeu a casa Deve morar na rua Começou a vender droga, galera Mas brincadeiras à parte, galera Espero que não dê pau no seu DSG Senão... Olha o escapamento da Duster ali, ó Tudo enferrujado por dentro É gás essa porra? Ah, é gás Tá vendo lá, ó Com cerveja Quando anda no gás, anda no álcool Ah, com certeza Parece que o meu tá com a tampa Com o combustível aberta Uma coisa que você tem que... Não, a tampa não Olha lá a tampa ali do lado, ali, ó O cara que tem gás numa Duster Ele só anda no álcool depois É que... Ah, pode ter certeza Que o combustível Ninguém leva dele, não Cara, essa saída da Duster Meu dedinho interpretado ali Então, mano Você viu o tamaninho do escapamento? Parece um... Sei lá, um dedinho Parece um canudo? É, parece um canudinho da do... Do Mickey Mello Sabe uma coisa que você tinha que falar no teu canal lá pra... Com outras palavras? Que se fosse eu, eu falava assim O cara que não quer gastar tem que se fuder com o carro, cara Tinha que falar alguma coisa assim O cara compra o carro e não quer gastar com manutenção Exatamente O cara... Ele tem que se fuder daqui a pouco Ele puta, você vê? Deu o pau no cama inteiro Mas caralho, troca a porra do olho Aí é caro É, então Você comprou o carro, amigão? Então, é que nem o pessoal fala Comprar é fácil, mano É fácil, dura é manter Você parcela A não ser que você tenha um... Um no Mille, né, cara? Um no Mille, parece que você... Você tem um no Mille e você ganha dinheiro, cara Você ganha dinheiro O bagulho valoriza a tabela por ano, tá ligado? É, caramba É bem isso mesmo, cara Aqui, ó Que é o Shopping B, né? É O mundo da firma lá, cara Você não vê Você só põe gasolina, cara Troca o óleo de vez em quando E cabo Troca o óleo de vez em quando Nem segue nada, cara Aquilo lá não dá problema O mundo, você fala Puta, velho Será que tá na hora de trocar? Já passou 20, 30 mil Você nem viu E você puxa e fala Ih, tá clarinho Tá clarinho, cara Ih, dá pra andar muito ainda É bem isso, cara É, rapaz É que nem a galera Chega, deixa eu Deixa acumular um monte de coisa Num carro Chega fazer manutenção O bagulho tá com 10 mil de manutenção Ah, ele não quer fazer É isso aí Chegamos em Sanja Estamos aqui já no postinho Criança ali, o Fox Então Que tomou o pau do Jetta Ignorância, né Mas beleza Então é isso Agora vamos pra casa Descansar Vai ter um quadro novo No canal aí, não vai? Vai Um quadro novo no canal Tudo bom E vai ser bom pra cacete Não, não vou dar pra eu Vai ser bom pra cacete, galera Então Espero que vocês gostem, né Vou fazer um teste primeiro Eles estão de acordo aí A gente veio bolando Uma ideia no caminho Então vai ser da hora Demorou? Então Até o próximo vídeo Próximo rolê Não sei se vai ter rolê Esse carnaval ainda Vai ter Deve ter umas viagens loucas aí Nossa Então Até o próximo vídeo Pô, valeu